Olha, foram muitas as histórias que chegaram até a TV Cidade Record, todas elas, claro, muito apaixonadas para o dia dos namorados, mas claro que só uma delas poderia sair vencedora. E nós estamos aqui justamente com o casal que enviou a carta e a história eleita pela comissão julgadora como a mais bonita nesta promoção Isto que é Amor, da TV Cidade Record, em parceria com Andreatos Joalheria. Seu Oswaldo e Dona Maria Aparecida, uma história de muitos anos, seu Oswaldo. Eu estou com a carta aqui que o senhor mandou para a TV Cidade Record, mas obviamente que eu não vou ler a carta, então eu queria que o senhor contasse um pouquinho para que o pessoal de casa fique sabendo como nasceu este casal e obviamente essa bela história de Amor vencedora da promoção. Sim, este início foi acontecido em 1969. Para dizer a verdade, tinha até um mistério da cortina. O negócio vai me perguntar, por que o mistério da cortina? É porque eu estava em uma casa de uma namorada antiga daquele tempo e ela chegou, mas a irmã dela, eu vi passar pela festa da janela, mas ela por ser meio curiosa, foi lá na cozinha e voltou, me olhando assim pela cortina, eu só vi os dois olhos. Aí aquilo foi a primeira vista, a primeira paixão. Aí depois eu tentei segui-la para ver onde morava, mas perdi de vista. Foi até dez dias depois, eu indo num baile com aquela que estava lá naquele momento, nós fomos nesse baile e começamos a dançar, parou a música, aí a outra diz que é autoelétrica e eu fiquei no meio do salão, cheio de gente, aí que eu olho do meu lado, quem que estava? Ela. Aí por aí começou, nós começamos a conversar e dancemos, e daí já no outro dia eu fui procurá-lo na casa dela, para nós conversarmos melhor, daí para cá nós só partemos quatro anos depois, depois que veio a nascer o menino, que nesse namoro ele veio um garoto, e depois ele apenas viveu apenas oito meses, aí veio a falecer. Com o falecimento do menino, nós separei, aí eu fui para Cuiabá. De lá eu passei 33 anos sem nós saber notícias no outro. Aí, quando a saudade apertou, teve que eu vim procurá-la. Doutora Maria, deixa eu perguntar para a senhora aqui. Ele foi para Cuiabá, 33 anos, que o casal não se via, quando ele voltou a senhora aceitou de volta. Por quê? Eu acho que a gente lembrou, recordou tudo do passado, né? Eu também passei de Cuiabá para lá, mudei para lá, fiquei dez anos na Barra do Bugro, e depois voltei também, nesse tempo todo, sabe? Nós ficamos sem se ver. E eu ia em Cuiabá direto, ele morava lá e nós nunca nos encontramos. Ainda mais quando deu 2008, fez 33 anos que não se via, aí me bateu aquela saudade, relembrei, coisa que eu nunca esquecia. Mas aí me sentiu mais aperto no coração, a vontade de procurá-la. Feliz com o presente? Opa, estou feliz demais, graças a Deus. Eu nunca tinha ganhado um presente desse, então estou muito satisfeito, muito contente. Olá Maria, gostou do colar? Gostei. Gostei. Tá aí. Casal vencedor da promoção Isto Que É Amor, uma parceria entre a TV Cidade Record e a Andreatos, joalheria. Oferecimento, Andreatos Joias e Relógios, no Rondon Plaza Shopping. Ela vai adorar seu presente Zarif. Zarif Calçados, Avenida Marechal Rondon, Pony, 34214855. Queimão das fábricas, a melhor jogada, o melhor presente para o dia dos namorados. Floricultura Toque Final, no dia dos namorados, antecipe seu pedido e ganhe desconto e faça o seu amor se apaixonar ainda mais. No dia dos namorados, presenteie o seu amor com um lindo óculos da ótica brilhar. Óculos Ray-Ban em até 8x.